Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olha Que Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao canal. Galera, o vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês é como montar uma thumbnail, digamos assim, não profissional, mas uma thumbnail bacana com as ferramentas gratuitas aí do aplicativo PixArt. Vou pedindo para vocês aí galera, se você ainda não é inscrito, se inscreva e se você gostar desse vídeo, deixa o like aí no final do vídeo para poder me ajudar a divulgar esse vídeo para a galera que quer aprender também. Vamos lá galera, então como eu disse aí, eu uso o aplicativo chamado PixArt pelo menos para mim é uma ferramenta, além de ser gratuita, é uma ferramenta perfeita para poder fazer as thumbnails aí que eu estou fazendo nos meus vídeos. Então thumbnail, vocês sabem, é aquela tela, a chamada aqui do vídeo igual tem esse gatinho aqui, eu fiz o thumbnail no PixArt então ficou chamativo, gostei, então eu coloquei aqui e vou ensinar vocês como que faz esse tipo de thumbnail, beleza? Então abrindo aí o PixArt, é uma ferramenta gratuita então vai ter propaganda, isso é normal e aí vamos fazer... eu fiz um download de uma imagem, por exemplo então eu vou abrir aqui no maiszinho tem todas as fotos que eu já utilizo, vídeo, só que assim, aqui eu uso só foto porque o restante aqui a maioria das coisas é premium então eu vou achar a foto aqui vou pegar uma outra foto qualquer vamos dar um exemplo dessa foto, eu já utilizei mas não tem problema eu quero cortar no tamanho exato para ficar certinho lá na thumbnail então a ferramenta gratuita da PixArt deixa a gente fazer isso clicando aqui em ferramentas, recortar aqui não é só de YouTube, você pode fazer corte para qualquer coisa aí que você vai usar eu como estou usando para YouTube, eu seleciono YouTube você viu que mudou um pouquinho a imagem? é porque ele recortou exatamente no tamanho exato para o YouTube então eu cliquei aqui, automaticamente ele já fez o corte se você acha que cortou alguma parte que você não queria você pode ajustar aqui, ó você pode fazer esses procedimentos, ok? então, beleza, está no tamanho que eu vou precisar clico aqui no certinho, beleza, está cortado no tamanho exato do YouTube próximo passo que eu uso é o texto nesse texto, nesse texto eu achei uma fonte muito boa deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui primeiro eu vou montar aqui, né como fazer, ó, estou digitando minúsculo e a fonte já fica maiúsculo eu gostei demais dessa fonte aí é Tumbnail para seus vídeos, para YouTube, vamos dizer assim beleza? então eu dei um certinho aqui é, a fonte que eu estou utilizando que é a que eu estou gostando demais é essa Lucas Goy não sei nem falar se eu estiver errado, desculpe aí, galera mas você pode escolher tem as fontes gratuitas, ó a que eu mais gostei até o momento é aquela inicial lá as outras ficam pequenas, né e geralmente Tumbnail tem que ser uma coisa chamativa então, das fontes que eu mais gostei tem outras, né mas a que eu mais gostei e o que eu sempre estou usando é essa aqui pô, beleza acabei de criar aqui, né como fazer Tumbnail para o YouTube beleza mas ficou branco aqui está sem linha tudo bem vamos começar a dar cor aqui primeiramente eu clico aqui na risca para dar aquela borda na fonte isso é bem útil isso já chama a atenção você pode mudar a cor mas o meu padrão aqui é preto acho que o preto como borda combina muito bem e aqui na cor você tem várias opções de cor você pode colocar uma cor sólida você pode escolher uma cor se você acha que ficou chamativo você pode deixar simplesmente assim temos aqui a textura essa textura é bem bacana depende muito da imagem do fundo ok? então se for uma imagem de fundo mais escura talvez ficaria mais bacana e você usar uma dessas texturas pré-definida ou você pode até adicionar aqui no maisinho uma foto de fundo que aí ele vai definir eu estou utilizando ultimamente o gradiente o gradiente eu sempre tento colocar cores primárias cores que chamam a atenção então vamos dar um exemplo aqui vai ficar verde e eu posso definir um azul um exemplo beleza se eu esticar ele aqui eu posso definir aqui e olhar será que ficou chamativo será que não se eu achar que não eu escolho aqui vamos dar um amarelo no de cima bom eu acho que ficou melhor ultimamente eu estou utilizando mais essas cores que está bem chamativa né e como fazer thumbnail para o youtube beleza finalizei então o que eu vou escrever eu vou só editar aqui galera porque eu acho que thumbnail não escreve assim eu vou confirmar aqui só um momento eu confirmei e é assim mesmo que escreve eu estava meio com dúvidas beleza voltando aqui continuando o vídeo eu vou aqui você pode fazer muitas coisas tem muita ferramentinha que você pode usar beleza mas o meu básico é isso acho que está dando certo fazendo só isso se você quiser descobrir as ferramentas aqui tem muita opção beleza então cliquei no mais no vizinho aqui de ok na hora que eu faço isso não consigo mais editar o que eu escrevi aqui só tem a opção desfazer aqui para poder começar de novo se você fez alguma coisa errada e quer editar não tem como você pode editar enquanto estiver ativo lá depois que você dá o vizinho não dá mais certo certinho então agora vou aqui avançar beleza e salvar na hora que eu clico em salvar eu clico novamente para salvar e terminado prontinho a minha thumbnail está pronta já está gravada na minha no meu dispositivo próximo passo agora galera eu vou simplesmente editar a minha thumbnail lá através do youtube studio e aí eu vou definir essa foto na thumbnail como vou fazer isso vou abrir aqui o aplicativo que eu uso da youtube chama youtube studio vamos colocar aqui isso eu estou fazendo tudo no celular galera no computador talvez vocês tenham mais facilidade é o que eu acostumei fazer no celular então abrindo aqui o youtube studio eu já tenho aqui eu estou respondendo alguns comentários aqui beleza eu abri o vídeo aqui em questão é um exemplo e aí eu vou quero editar a thumbnail então você vem aqui no editar no lapisinho e aí tem aqui editar miniatura o youtube já te dá três opções e ainda dá a opção de você alterar então você clica em alterar seleciona a que você acabou de fazer olha só está encaixadinho eu não consigo nem mexer a foto na hora que você clica em selecionar beleza eu editei a miniatura já posso clicar aqui em salvar e está pronto eu não vou salvar aqui porque não tem nada a ver com o vídeo que eu estou fazendo então é assim que a gente muda as thumbnails usando o celular pelo youtube studio voltar aqui vou descartar não vou fazer essa alteração e é isso aí galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo então como eu disse deixa o like aí para ajudar o canal se inscreva se ainda não é inscrito e resumindo as ferramentas para usar para ter um canal no youtube usando apenas o celular eu tenho aí instalado então o pixart o kinemaster o az screen recorder no caso é para gravar a tela que é o que eu estou usando aqui no momento e o youtube studio ele é muito importante aí para você acompanhar as estatísticas do canal valeu pessoal gostaram da dica quer mais dicas deixa aí nos comentários muito obrigado até a próxima valeu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri